Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, meus amigos. Bom, segunda-feira, primeiro de agosto, um mês novinho aí para nós construirmos uma história que seja de sucesso, é claro. Como foi o seu final de semana? Foi tudo certo? Foi tudo tranquilo? Descansou? Que bom! Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo na Cultura FM. Obrigado por você que está aí do outro lado do rádio, né? Dirigindo, transitando por Três Lagoas. Obrigado pela carona. Se você só está no rádio também, não tem problema nenhum. Aí em casa, neste horário nobre, hein? Coisa boa! E é claro, também estamos na internet, nas redes sociais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms. No Facebook você sabe a regra. É curtir, comentar e compartilhar. Vamos aos destaques do programa de hoje. Agosto Lilás, campanha de conscientização do armamento. Lilás é do combate à violência doméstica, porque também estamos no Agosto Dourado, que é a campanha de armamento infantil. A Rede Supermercados 9 Estrela comemorou mais um aniversário e lançou uma campanha aí de prêmios aos consumidores. Também tem a Casa é Sua, Notícias de Campo Grande e, é claro, o RCN Sports. E você sabe, TVC agora é o Israel Espíndola e ela, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Chegamos, então, aí à oitava edição de 2022. É primeiro de agosto, gente. Esse tempo está voando. Que tenhamos, então, uma ótima semana e um mês maravilhoso. O TVC agora está começando e, além de muitas oportunidades, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre perturbação de sossego. E mais uma ocorrência foi registrada, dessa vez, no bairro IP, aqui em Três Lagoas. Já, já, eu conto todos os detalhes. Fala, Israel. Bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC, agora de hoje, informações especiais pra quem é taxista em nossa cidade. Um auxílio pra essa categoria e a informação completa se acompanha daqui a pouco no TVC Agora de hoje. Está no ar, pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Que bom ter você aqui comigo. Estava com saudade da senhorita, tudo bem? Estou bem, e você? Como foi o seu final de semana? Foi bem, graças a Deus. Como foi o seu? O meu também foi ótimo. Você tocou num assunto bastante importante que eu estava reparando ali. Nós já estamos no mês de agosto. O oitavo mês. Sabe o que significa isso? O segundo semestre do ano. Pois é, não, já estamos no segundo mês do segundo semestre. Não, e detalhe, depois que agosto terminar, meu amigo, já é Natal. Não, já foi junho, já era. Já era. Já era. Nossa, está voando realmente o tempo. Mês de agosto a senhorita sai de férias, não é? Sim. Foi cancelado. Desculpa. Não foi não, pode parar. O sucesso é grande aqui no TVC agora, as pessoas aí de casa gostam muito da sua participação e aí eles pediram, Israel, vamos cancelar a férias da Mari. Não, mas eu tenho uma novidade, estarei longe, mas online nas minhas redes sociais. Ó, aí sim. Ó, Mari, hoje tem, não tem? Hoje tem, com certeza tem, todos os dias tem. Hoje temos pré-sorteio da nossa promoção Pix Verde Amarelo, que, gente, está bombando. 500 reais. Sexta-feira já tivemos sorteados, amanhã é entrega do pessoal da semana passada. Ah, é? Amanhã o pessoal vem aqui. Amanhã o pessoal vem aqui retirar 500, 200, enfim. Mas você que está aí nos acompanhando pode participar, que ainda dá tempo. Ó, o WhatsApp. Nosso WhatsApp aqui na tela. Aqui? Aê! Mágica! 992-34-45-39. Você pode estar mandando sua mensagem, sua foto do final de semana. Um áudio para a gente. É, quero saber como é que foi o final de semana da galera que está em casa. Curti, muito bom. Manda sua foto então para a gente. Ou se quiser fazer a selfie, pode fazer selfie. Se você quiser mandar nota de áudio, mensagem de texto. Fica à vontade. O WhatsApp é nosso, tá? É a ligação que nós temos com você aí de casa. Não esquece de mandar o seu nome e, claro, o bairro que você mora. Que é importante a gente saber onde você está aí residindo e nos acompanhando, não é mesmo? Isso mesmo. Vila Piloto, Interlagos. Vila Nova. Vila Nova. Jardim Violetas. Jardim Maristela. Não, independente de onde você esteja aqui em Três Lagos ou fora de Três Lagos, mande sua mensagem para a gente. Isso mesmo, gente. Play. Bora. Bom, gente, rapaz, final de semana eu vou te contar, hein? Vizinho é ameaçado com uma faca após perturbação do sossego. Rodrigo Lucas, conta pra gente. Pois é, Israel. Fim de semana a gente sabe que aumenta as ocorrências relacionadas à perturbação de sossego. E nesse fim de semana, mais uma ocorrência foi registrada, dessa vez no bairro IP, aqui em Três Lagoas. Um vizinho estava realizando uma festa e o som estava um pouquinho alto. Quando ele recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de outro vizinho, questionando ele referente a esse som alto. Olha, vizinho, você está fazendo uma festa aí, tudo bem, eu até entendo, mas você pode abaixar um pouquinho o som, que o som está alto, está chegando aqui na minha casa, tudo bem. Esse vizinho que recebeu a mensagem, não contente, ele foi até a casa deste outro vizinho, armado de uma faca e começou a ameaçá-lo, dizendo, olha, eu vou te matar, sai aqui fora, né? Aí o vizinho foi até próximo ao portão para dialogar com esse outro vizinho e acabou quase levando uma facada, porque o vizinho que estava com som alto foi até lá e foi armado de uma faca e tentou esfaqueá-lo. Mas quando ele tentou esfaquear, a sorte é que o braço dele bateu no portão e a faca acabou caindo da sua mão. Com isso, a polícia foi acionada, foi até lá, trouxe ele até a delegacia de pronto atendimento comunitário de Três Lagoas e agora ele vai ter que arcar com as consequências, né? Hoje, né, Israel, e a todos que acompanham aí o TVC agora, hoje não existe mais aquele diálogo, as pessoas estão tão atormentadas que não conseguem mais conversar e partem para a agressão. Nesse caso, esse vizinho vai responder então por esse ato, por tentativa de homicídio, por ter ido até a casa desse outro vizinho com uma faca e tentado esfaqueá-lo. Complicada a situação, a gente sabe que no fim de semana as pessoas costumam fazer festa, né? E aí essas ocorrências aumentam cerca de 90% aqui em Três Lagoas, né? O pessoal bebe um pouquinho mais, aumenta o volume do som, mas é aquilo, né, Israel? Ninguém é obrigado a ouvir o som que você está ouvindo, né? Se você gosta daquela música, talvez o outro vizinho não goste ou talvez o outro vizinho queira um pouquinho mais de descanso e a gente tem que respeitar isso, né? Complicada a situação, nesse caso, foi parar todo mundo na DEPAC aqui de Três Lagoas. Volto contigo aos estúdios. Obrigado, Rodrigo Lucas, pela informação. Gente, é questão de educação. Eu gosto de uma música, quero ouvir essa música, um som alto, tudo bem. Só que eu tenho que primeiro saber aí o respeito do vizinho, não é mesmo? A minha liberdade termina quando começa a do vizinho. Agora, ligar o som alto, dependendo do horário, é inadmissível. Até 10 horas da noite, você fazer barulho é permitido, mas depois das 10, é inadmissível. Gente, respeito, não tem como. A gente vive numa sociedade, então tem que respeitar o próximo acima de tudo. O número de vítimas de estelionato em Três Lagoas cresce diariamente. Para se ter uma ideia, houve um aumento de 25% nos casos entre janeiro a julho do ano passado, comparado com o mesmo período deste ano. Ao menos dois moradores caem em golpes de estelionato todos os dias em Três Lagoas. O pedreiro Davidson está nas estatísticas. O jovem perdeu 50 reais porque acreditou na mensagem enviada pelo golpista envolvendo o filho dele. E eles são bem convincentes mesmo quando mandam esse tipo de golpe. Eles convencem bem a gente mesmo. Você chegou a perder quanto em dinheiro? Já cheguei a perder 50 reais já, porque eu estava na fazenda trabalhando. Aí me mandaram, falaram que meu filho estava ruim no hospital. Aí eu tive que mandar 50 reais na conta do Pix, né? Informando que era uma ex-mia, só que não era. E era só, não sei se era parente ou se era conhecido. Aí eu tive que mandar e perdi 50 reais através desses golpes. Como é que você descobriu que tratava-se de um golpe? Porque eu fui procurar certinho saber, ligar para minhas esposas, e aí eu fui saber que era um golpe. Só depois de ter feito o Pix? Isso. Só depois de ter feito o Pix, perdi o dinheiro e caí no golpe, né? Com facilidade. Foram 516 registros de golpes na cidade entre janeiro e julho deste ano, conforme o levantamento da SEJUSP, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Neste mesmo período, em 2021, em plena pandemia, foram registrados 412, um aumento de 104 casos. O delegado titular do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, Ricardo Cavanha, pontua que este aumento ocorre, infelizmente, em todo o país. De fato, o aumento houve e é um aumento considerável. Porém, não é um fato restrito, pontual, à cidade de Três Lagoas. Isso é em todo o Estado e, de uma maneira mais direta, é em todo o país. Esse aumento é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que hoje há um maior registro de boletins de ocorrência nas delegacias de Três Lagoas do Estado do país no caso de crimes de estelionato. O maior índice é justamente através da internet. E aí, dentro da internet, a gente pode citar os aplicativos, entre o WhatsApp, o Instagram, Facebook, por e-mail, através de e-mail também, por telefone. Também ocorre de uma maneira considerável, porém, bem menor do que referente a golpes através da internet, dos meios eletrônicos. E, de uma maneira pessoal, também acontece, abordagem pessoal, mas isso é um índice bem, chega a ser ínfimo, perto dos demais meios de aplicação dos golpes. Em Mato Grosso do Sul, o aumento foi de 136% nos crimes de estelionato, quando comparado com os dados deste ano, com o mesmo período de 2019, ano anterior à pandemia. O número disparou de 2.969 registros de janeiro a julho de 2019, para mais de 7 mil nos primeiros sete meses deste ano. Os crimes de golpes de estelionato não são uma exclusividade de Três Lagoas. Infelizmente, a gente observa um crescimento, inclusive, em todo o país. Para se ter uma ideia, durante os anos da pandemia da Covid-19, o Brasil registrou um aumento de 175% nas ocorrências de estelionato. Para isso, alguns alertas e cuidados precisam ser tomados. A principal orientação é sempre desconfiar. E, para isso, veja quais são os golpes mais comuns, segundo a própria polícia. O mais frequente é parecido com o que o Davidson, que nós mostramos no início dessa reportagem, caiu. O golpista se apresenta como um familiar da vítima. Diz que trocou de número de telefone e pede dinheiro emprestado para uma emergência. O segundo, mais comum, envolve o vazamento de fotos íntimas. A vítima envia fotos e vídeos para mulheres que estariam supostamente apaixonadas. E, depois, uma terceira pessoa passa a exigir dinheiro para não espalhar as imagens íntimas. E o terceiro tipo de golpe consiste na falsa renegociação de compras online. Golpe do WhatsApp do parente, do filho que está pedindo, peça sempre, observe que o número não é o número do seu filho, peça para fazer ligação de vídeo. O golpe do sexo-storce, jamais troque vídeos íntimos. A questão dos golpes aplicados por e-mail, nunca passe dados pessoais para pessoas desconhecidas através de WhatsApp, através de Facebook, através de Instagram, através de e-mail. E aí vai uma gama de condições. Mas, sobretudo, sempre saber o óbvio. Nada vem de graça. Nada é tão fácil assim. A Tainá quase caiu em um golpe como este. O criminoso se passou por um funcionário do banco e ofertou uma falsa renegociação. Já, de uma prestação de casinha, né? Porque a minha casa é por prestações. E eles me entraram em contato por mensagem, pelo WhatsApp, falando que era um acordo, né? Por algumas que estavam atrasadas. E que era para mim depositar o Pix da entrada e as outras parcelas iam vir no boleto. Mas, como eu tinha o número da empresa, aí eu fui e liguei. Aí eles falaram que não, que era golpe porque eles não fazem acordo por mensagem. Mas foi quase que eu caí, porque eu já estava para depositar o Pix. Você foi muito inteligente, porque às vezes na emoção, no meio... É, e era uma proposta boa, né? Tipo assim, abaixou muito. Eu falei, então, eu vou fazer o acordo, né? Mas aí na hora eu falei, não, deixa eu ligar lá, deixa eu confirmar. E aí eu vi que não era. A Tainá agiu corretamente, conforme a polícia. Desconfiou, checou e se livrou de perder mil reais para golpistas. Gente, cuidado. Todos os dias nós estamos aqui alertando você aí de casa para cuidado com mensagem de WhatsApp, de telefone desconhecido. Cuidado com telefone que ligam para você aí te cobrando ou te oferecendo aí algo mirabolante, porque pode ser golpe. Todos os dias nós alertamos aqui. Cuidado. Ah, recebeu a ligação falando de filho, de pai, de mãe, de banco? Desliga. Desliga e liga para a pessoa ou liga na agência bancária. Primeiro que o banco não vai te ligar. Ponto. Ah, mas te oferecendo... Calma. Ah, mas o preço é muito bom. Então, golpe, o delegado falou, é golpe. Cuidado. O que não é golpe é a promoção Pix Verde e Amarelo. Isso aí, meu amigo, você pode ficar, ó, sossegado. Tranquilo. Inclusive, Israel, já vou pedir para o pessoal mandar, quem está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Ah, verdade. Manda aqui no nosso WhatsApp, 992-34-4539. Pode mandar uma mensagem, manda um oi que você já vai receber aí um link. Nós iremos te responder já comigo. Exato. Nós vamos mandar para você. Você clica nesse link, é confiável, viu? Pode ficar tranquilo. Preenche lá e você já vai estar concorrendo a 500 reais nesta sexta-feira. Boa, então você participa com a gente, de segunda a quinta-feira a gente faz o pré-sorteio aqui no TVC agora, porque na sexta-feira a gente reúne toda a galera da Band FM, da Cultura FM e também da TVC HD e, ó, coloca no cadeirão, mexe, mexe, mexe e sorteia aí uma pessoa que vai ganhar 500 reais. Amanhã faz o Pix, né? Isso, amanhã é o pessoal da sexta-feira. Aí o pessoal vem aqui no TVC e a Mari vai lá e, ó, manda o Pix. Pois é. Aproveitando você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, pegue o seu celular, coloque na câmera frontal. Ó, 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 ó. Continue. Por favor, não. Por favor. Pegue o seu celular e coloque na câmera frontal, porque está chegando a nossa pose de milhões. Melhor, de 1.200 reais, que sexta-feira tem 1.200 reais para você. Já estou pronto. No 3, no 2, no 1. Eeeh, Mari Verdun, hein? Essa é a Mari Verdun. Ó, participa com a gente aqui, manda a sua mensagem, manda um recado, enfim, a gente quer a sua participação. E no próximo bloco, a gente tem a previsão do tempo e as notícias direto da capital. Então, sai daí não, hein? Nada de chuva, né? Nada de chuva. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário e higiênico para pet, tipo R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto, cinco xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show. Toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Opa! Tô aqui na Estrela Casa Decor. E esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinha especial. É isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil, que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. 1,80m, ele de R$ 1.790, ele tá por apenas R$ 890, Tati. Isso em 10 vezes no cartão. Maravilha! Bora pra cá, vem ser estrela você também. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por temão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. TVC Agora. De volta com o TVC Agora, desta segunda-feira, 1º de agosto de 2022, é o segundo semestre do ano. É, meu amigo, 2022 já começa aí o segundo semestre, já sabe, passou agosto, ó, vem aí o Natal. Imagens externas da rua Doutor Munir Tomé, neste momento 29 graus aqui em Três Lagoas, é o que está registrando aí os termômetros. Final de semana, no sábado, fez frio, hein? Pai do céu, fez frio, mas a chuva que é boa mesmo, essa não apareceu. Já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber então como é que fica, né? A previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul Em água clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. É, e parece que não tem mesmo previsão de chuva, né? Então fica aí a recomendação, aí colocar uma toalha molhada, um balde com água, ligar o umidificador, né? E ingerir bastante água também, principalmente os nossos idosos e também as nossas crianças. Você também, viu? Está tomando água? Tem que tomar bastante água aí, viu? Vamos direto para a CBN Campo Grande, a emissora que compõe o Grupo RCN. Hoje eu converso com ela, Glória Maria. Muito bom dia e vamos falar aí da variação do preço do gás. Quero saber aí como é que está essa variação aí na capital. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC. Israel, conforme uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço do botijão de gás de 13 quilos chega a R$ 115 aqui na capital, 9,50% do salário mínimo vigente, que é de R$ 1.212. O valor mais barato encontrado na capital foi de R$ 95 em um posto de combustível no centro e o preço médio calculado é de R$ 106,34. No interior do estado, Coxinha é a cidade com o botijão mais caro, variando entre R$ 125 a R$ 130. E o preço médio do gás de cozinha é de R$ 127,57. Em seguida, aparece Dourados com o preço médio de R$ 116,00, variando entre R$ 105 e R$ 130. Em terceiro lugar, aparece Corumbá com o preço médio de R$ 115,00. Três Lagoas e Nova Andradina tiveram o mesmo valor médio do produto de R$ 113,00. Nas duas cidades, o preço varia entre R$ 110,00 e R$ 120,00. Já em Ponta Porã, na fronteira, foi a cidade com o valor do gás de cozinha mais barato. Na cidade, o preço médio encontrado é de R$ 105,57, vendido por R$ 105 a R$ 106,00. É com vocês, Rael. Obrigado, Glória, pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN, tá? Obrigada para vocês aí também. Bom, e por aqui a gente segue ainda. Ó, vem aí, gente, a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir a família e amigos, é claro, e saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix. A partir das 11 horas, durante a programação do Motoshow, toda a renda será revertida para o setor da Emodiálise. Vendas e convites na entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Quer saber mais? Tirar suas dúvidas? Eu e a Mari, vamos estar lá, hein? A Mari já comprou meu ingresso, inclusive. Olha só, gente, dentro de 60 dias, as obras de calçamento e pavimentação no entorno da Feira Central de Três Lagoas devem ser concluídas. A obra de requalificação no entorno da Feira Central de Três Lagoas, autorizada em abril deste ano, segue o cronograma previsto e deve ser concluída dentro de dois meses, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. A obra está dentro do cronograma, né? Está dentro da data que a empresa pediu, né? Que está escrita em contrato, né? Eles já terminaram, finalizaram a parte de drenagem, como todos podem ver lá, já estão na parte de base, né? Acreditamos que aí para a semana que vem já começa a puxar o primeiro trecho de pavimentação para depois eles entrarem na parte de estacionamento. Mas acreditamos que aí nos próximos 60 dias a gente estará com aquela obra conclusa. A área da antiga noroeste do Brasil, NOB, no centro de Três Lagoas, aos poucos vai tendo nova destinação. A prefeitura desenvolveu três projetos para essa região, como explica o secretário de Infraestrutura. Hoje nós temos ali, são três projetos, todos distintos, né? Nós temos ali a feira, foi um projeto. Nós temos a parte do estacionamento, que é outro projeto, eu falo três projetos porque o da feira já foi concluso, né? Já foi entregue. Mas hoje nós temos ali o projeto do estacionamento, que está em andamento. Nós temos o projeto do Chó Popular, que é um projeto da AGESUL, um convênio da AGESUL, que agora a gente só está aguardando eles no da liberação, da devolutiva para a gente licitar aqui em Três Lagoas. E tem o projeto também que a gente já foi apresentado ao prefeito, o prefeito gostou, fez algumas alterações, a gente está esperando a devolutiva para a gente correr atrás também do projeto final, que é a parte da cidade do Natal. Paralela às obras na região da Feira Central, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, executa também obras de intersecção entre as avenidas Rosário Congro, Filinto Miller e Custódio Andrius. Além disso, outro projeto prevê a pavimentação da avenida Custódio Andrius. Teve a primeira etapa, que foi a interseção, né? Que eles já estão finalizando, agora já está entrando a parte de acabamento, que é a parte de iluminação e paisagismo. E a parte da drenagem da Custódio Andrius, que é a segunda etapa, já iniciou com a parte de drenagem e está dando seguimento. O secretário de Infraestrutura explica que as obras de pavimentação da avenida Custódio Andrius ainda não foi iniciada. O asfalto no início da avenida ainda faz parte da obra de intersecção das avenidas. Só para esclarecimento, ali onde o pessoal está vendo que foi pavimentado em frente ao estádio da Aden, ele não é o começo do projeto da Custódio Andrius. Ele é a finalização do projeto da interseção, que iniciou ali no barraca onde está a chaminé, né? Que foi toda aquela obra e finalizou naquele ponto ali. Então as pessoas, ah, mas já começou o pavimento. Não, ali é o final do projeto da interseção. A partir do asfalto ali, começa-se a Custódio Andrius, que são 2.680 metros, que inicia no final daquele pavimento e vai ter a entrada do Novo Oeste. Então, assim, para que as pessoas entendam, né? Não fique assim, ah, mas já está pavimentando. Não, tem toda a drenagem, depois tem toda a parte de terraplanagem, vai ter plantio de árvores, tem a parte de posteamento, construção de ciclovias e aí a pavimentação. Então vai demorar um pouquinho, a gente até pede a colaboração de todos ali, até que se atentem, porque tem maquinário trabalhando, a empresa já está colocando o canteiro de obra dela ali, e aquela ali a gente sabe que é uma rua onde muitas pessoas trafegam em alta velocidade, então para que tomem cuidado. O secretário informou que a drenagem já foi iniciada. A drenagem da Custódio já iniciou, já está chegando ali no viveiro, né? Então a obra já está em andamento, já foi dada a ordem, já começaram, eles estão rápidos, já estão querendo começar, porque tem uma parte que é a parte de drenagem, tem outra parte que é no final que ela não tem drenagem, que é superficial. Eles já estão querendo uma equipe indo, seguindo com a drenagem, e a outra já vindo com a terraplanagem, que aí já encontram, já fica até mais fácil e adianta a obra. Então as pessoas vão ver uma obra subindo e a outra descendo. Então só para que elas já entendam como que está funcionando isso aí. E para concluir ainda vai um tempinho, então. Ah, vai, né, Ana? Isso aí é igual construção de casa. A gente pede 12 meses, mas... Mas assim, a obra está acelerada, a gente está acompanhando, nós temos fiscais todo dia em campo, e eu acredito que a gente até o ano que vem a gente consiga entregar mais essa obra. Tá certo. Começou no último sábado mais uma campanha de enfrentamento à violência doméstica, o Agosto Lilás. Confira. Quem bate, esquece. Mas quem apanha... Esse ditado popular é uma triste realidade de milhares de mulheres brasileiras carregam consigo. São cicatrizes que machucam muito mais que o físico, no emocional. Isso porque a maioria dos autores dessas feridas são os próprios companheiros. casos que chocam e deixam Mato Grosso do Sul com um dos estados com mais casos de violência contra a mulher. Nas ruas, não é difícil encontrar uma mulher com medo ou que tenha sofrido qualquer tipo de agressão. Sim, mas nunca sofri violência doméstica. Mas você teme que isso possa acontecer na sua vida? Sim. Você tem medo da violência doméstica ou já sofreu algum tipo de violência? Não, nunca sofri não. Mas dá medo, né? Dá medo. E as mulheres precisam ter coragem para denunciar e encorajar outras mulheres. A Renata Platero é professora e foi vítima de violência doméstica. Superado o trauma, cobra o fim do machismo e de mais políticas públicas de apoio às mulheres. Não só na cidade como no estado, no Brasil, né? Eu acredito que é aquele tal do machismo que ainda está na cultura brasileira. E eu acho que precisa-se de muito, mas muito projeto de política social, política da mulher, entrar com recursos de verdade para modificar isso. Senão não vai ter solução. De acordo com os dados sobre a violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, revela a gravidade deste problema. Só nos primeiros cinco meses deste ano foram registrados mais de 7 mil casos de violência doméstica. São pelo menos 50 casos por dia que chegam até as delegacias. Hoje, 3 mil mulheres estão com medidas protetivas, o que nem sempre evita o agressor volte a agir. Vale lembrar que a violência doméstica acontece em todas as famílias, independente da classe social. E muitas vezes, essas mulheres não contam com o apoio da própria família. No CRAM, de janeiro até julho de 2022, mais de 500 atendimentos já foram realizados a essas mulheres que sofreram alguma espécie de violência. E para conscientizar, sensibilizar a sociedade sobre como dar um basta nesta violência, é que a Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAM, irá desenvolver o Agosto Lilás, como explica Rafaela Marques, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Três Lagoas. Agosto Lilás é uma campanha de divulgação da Lei Maria da Penha. Então, o nosso objetivo é divulgar a Lei Maria da Penha e informar a sociedade de Três Lagoas e, principalmente, as mulheres que estão em situação de violência doméstica, onde essa mulher pode buscar ajuda e quais são os órgãos disponíveis que ela pode procurar. Quais são os órgãos disponíveis que nós temos aqui no município de enfrentamento à violência doméstica. Em Três Lagoas, o CRAM já realizou 500 atendimentos às mulheres que sofreram algum tipo de violência, mas muitas delas ainda sofrem em silêncio por falta de apoio. Nós percebemos que não existe um padrão das mulheres que estão em situação de violência doméstica. Qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica. Mulheres de todas as classes sociais, mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho ou que não estão inseridas no mercado de trabalho. Então, não tem um padrão de mulher que pode ser vítima de violência doméstica. Toda mulher pode ser vítima de violência doméstica. Isso é importante ficar claro. Mas o que a gente percebe que acontece? A falta, muitas vezes, de apoio familiar. Então, essa mulher que está em situação de violência doméstica, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. Muitas chegam até nós porque elas não encontram o apoio da sua família ou dos seus amigos. As pessoas que estão à sua volta, elas vão se afastando. Por quê? Isso é uma característica que o agressor faz. É afastar a família, afastar os seus amigos, afastar a rede de apoio dessa mulher. Então, elas chegam até nós se sentindo sozinhas, buscando um apoio, buscando ajuda. Então, isso que é muito importante, que nós gostaríamos muito de divulgar o serviço do CRAM, para que essa mulher, essa vítima, ela saiba que aqui ela vai encontrar o apoio, ela vai encontrar informações de como sair desse ciclo da violência. E para ajudar a encorajar e principalmente mudar o comportamento de homens, é que neste mês serão desenvolvidas várias ações na campanha Agosto Lilás. Nós iniciamos as ações no último dia 30 de julho e o nosso objetivo é levar informações para a sociedade. Então, neste mês agora, iniciamos no dia 30 e todo esse mês agora de agosto, nós faremos diversas palestras informativas, palestras, rodas de conversa, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS. Nós temos seis CRAS aqui em Três Lagoas. Então, estaremos em todos os bairros de Três Lagoas, todas as regiões de Três Lagoas e também as empresas da nossa cidade que queiram receber as nossas palestras, as nossas rodas de conversa. É só entrar em contato com a gente que nós iremos até as empresas, iremos até vocês, para poder passar essas informações para os funcionários. Faremos também no dia 23 de agosto um workshop voltado para os funcionários, os profissionais da educação. Qual que é o nosso objetivo? Trabalhar a prevenção junto aos alunos, junto às crianças e aos adolescentes. Nós acreditamos que a gente só vai combater a violência doméstica trabalhando a prevenção junto às crianças e aos adolescentes. Então, o nosso objetivo é promover uma formação junto aos profissionais da educação, para que, posteriormente, eles possam trabalhar esse tema dentro das escolas. Então, estaremos no dia 23 de agosto fazendo esse workshop voltado para os profissionais da educação, tanto da rede pública quanto da rede privada, para que depois eles possam, com toda essa informação, todo o conhecimento de tudo que é ofertado pela rede de enfrentamento do nosso município, trabalhar esse assunto da melhor forma possível, junto aos alunos do nosso município. Não preciso nem falar, né, amigão? É inadmissível o homem agredir uma mulher. Não deu certo? Tchau. Vai viver a sua vida. Não deu certo? Boa sorte. Segue os seus passos. Nada de querer ficar aí agredindo. É inadmissível o comportamento de um homem agredir aí uma mulher. Primeiro que a mulher, a tua companheira, é tua companheira, não tua propriedade. Tá certo? Então, por favor, coloca uma cor na sua cabeça. Não deu certo o relacionamento? Tá na discussão? Sai de perto. Vai respirar. É difícil? É. Mas você tem que seguir a sua vida e não sujar aí, manchar a sua vida com uma agressão. Pior ainda, agredir a sua mulher. Tá certo? Bom, agora, Mari Verdam, temos as nossas participações. Temos, com certeza. Vamos lá, então. Por favor. Vou mandar um abraço aqui pra Stephanie. Olha ela aí. Quem mandou essa fotinha dela foi a mãe Maria. Beijo pra vocês duas. Um beijo, Maria e Stephanie. Obrigado. Boa semana pra vocês. Olha ela aí. Agora temos aqui a Selma, que está trabalhando e nos acompanhando. Selma, um beijo, minha querida. Um beijo, Selma. A Selma falou que ela é da Segunda Igreja Batista, do pastor Jefferson Rancão. Um abraço pra vocês. Show de bola. Lorena acabou de chegar da escola. Tá aí, ó. Lorena, recebi sua foto com um boletinho, ó, tá de parabéns. E eu continuo estudando. Maravilhosa. Temos mais? Temos. Ai, ela aí, ó. Tava sumida, amador. Olha esse estilo. Apareceu, apareceu, é. E apareceu toda estilosa. Dourado. Um beijo. Um beijo pra você e pra mamãe, pra vovó, pra todo mundo. E esse fera? Esse fera é o Francisco José, do Cinturão Verde. Opa. Bom começo de mês pra todos vocês. Obrigada. Pra você também. Um abraço. Valeu, meu irmão. A Marlúcia... Ah, eu achei que já era Marlúcia. Desculpa. O Cauã, do Brooklyn. Cauã, Cauã. Cauã, Cauã. Um abraço, Cauã. Tudo de bom. Ele falou assim, quero ganhar o Pix Verde e Amarelo. Tem que preencher o link aí, ó. Preenche o link. Já mandou, já manda de novo aí pra ele. Boa sorte. Opa. Agora sim, a Marlúcia, ela já mandou uma fotinha. Beijo. Israel e Mari, que o mês de agosto seja cheio de alegrias e vitórias. Pra senhora também. Beijo pra você. Próximo. Opa. Próximo, quem mandou foi a Bárbara. Ela falou assim que a nossa foto... Assim, você como minha companheira aqui de todos os dias, viu Mari? É, eu também gosto. Apesar que algumas fotos eu saio assim, eu saio assim. Não, mas... Não, não tem problema. Mas essa ficou bonita, né? Quem mandou foi a Bárbara. Bárbara, faltou você na selfie. Ah, Bárbara. Ela falou que a gente fez muito rápido a pose de milhões. Sério? Então, por favor. Vamos de novo, vai. De novo. Agora desse lado. Pega seu telefone aí. Vamos esperar ela pegar o telefone. Vamos. Né? Se desbloquear. Quer que eu faça um pouquinho pra cá? Deixa eu ficar aqui. Isso. Isso. Você, Bárbara, entra no meio aqui. Aí, beleza. Vamos lá, então? Três, dois, um, valendo. Pronto. Pronto, agora sim. Vou aguardar, hein, Bárbara. Vai participar. Não sai daí não, hein? Tem mais TVC agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo. Fecha Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por R$ 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Zepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. Opa, tô aqui na Estrela Casa Decor e esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinha especial, é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. 1,80m, ele de R$ 1.790, ele tá por apenas R$ 890,00, Tati. Isso em 10 vezes no cartão. Maravilha! Bora pra cá, vem ser estrela você também. Ó, Daubertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Garrafa térmica morde um litro apenas R$ 17,99. Conjunto de sete potes, só R$ 12,99. Feirinha da Vale, alumínios, por R$ 14,99. É barato demais! A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. TVC Agora! De volta com o TVC Agora, desta segunda-feira, 1º de agosto. Imagens externas da Rua Farmacêutico Júlio Mancini. Neste momento, os termômetros registrando 29 graus aqui entre as lagoas. Tempo aí seco, sem previsão de chuva, como já foi dito, inclusive na previsão aí que nós passamos no bloco anterior. Deixa eu mandar um recado, antes de chamar a próxima reportagem, meu diretor. Quero mandar um recado para o meu amigo Alessandro, que trabalha aqui conosco no comercial. Filho, o que acontece em Vegas, morre em Vegas, tá bom? Nada de ficar querendo relembrar, não. Olha só, a Rede Supermercado Nova Estrela comemorou mais um aniversário e lançou uma campanha que dá prêmios aos consumidores. E é claro que nós vamos acompanhar essa festança, né? Essa festa especial. Veja na reportagem. 54 anos de história e de geração de empregos. Essa foi a comemoração da Rede de Supermercados Nova Estrela, que há mais de meio século atende famílias em Três Lagoas, na cidade paulista Andradina e região. A festa de aniversário foi realizada na sexta-feira e celebrada com muita música, um jantar especial, com a presença de amigos, familiares, fornecedores e clientes da Rede de Supermercados. Também foi um momento de agradecimento e gratidão. O bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luís Knup, fez uma oração e abençoou os futuros projetos empresariais. O presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela, Joaquim Romero Barbosa, destacou que mesmo em meio à pandemia, foi possível continuar os trabalhos e além de celebrar mais um aniversário, chegou a hora de comemorar também a superação dos desafios econômicos. Todo ano nós lançamos nessa época a campanha de aniversário da Rede de Supermercados Nova Estrela. Nos últimos anos não fizemos por conta da pandemia. E retomamos com a nossa festa de lançamento. O ano passado teve o sorteio, mas sem festas. E agora esse ano eu estou aqui, nesse espaço maravilhoso, aqui na Marina Instância JS, para receber os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, a imprensa e mostrar a campanha que se iniciou hoje, na sexta-feira, juntamente com a campanha sexta sem imposto e a semana da economia. Então hoje a venda no supermercado, eu peço desculpa, mas foi muita fila, foi um sofrimento para quem estava na loja hoje, mas para economizar vale a pena tudo. O Nova Estrela, além de atender muitas famílias com abastecimento alimentício, gera empregabilidade na região. Segundo o Joaquim, são quase mil colaboradores internos e indiretos. 550 empregos diretos nas quatro lojas, são três aqui em Três Lagoas e uma em Andradina, fora os indiretos, que dão mais em torno de 500 também. Um dos fornecedores da Rede Nova Estrela, Gustavo Aparecido Neves, representante da cooperativa Coamo do Paraná, relatou que atende as lojas há 38 anos e que a rede representa a origem de Três Lagoas. Bom, Nova Estrela representa a origem de Três Lagoas, né? É um dos pioneiros da cidade e nós estamos aqui há 30 anos, pede? 38 anos. 38 anos, então nós viemos para cá, já tinha a Rede Nova Estrela e ela é a pioneira, ela na verdade é a essência da cidade, né? A cidade é um supermercado família, como eles sempre pregam, que começou por uma família, é uma família e nós estamos aí fornecendo para eles meu pai há mais tempo, né? Eu estou há 20 anos já com uma das empresas que eu represento, meu pai está há mais tempo. E falando da história dessa empresa familiar, que atende seus clientes desde 1968, o presidente da Rede Nova Estrela declara que o projeto foi desenhado pelo seu pai, Pedro Barbosa da Silva. Nós temos aqui cliente que desde que nós começamos com a Máquina Nova Estrela na Rua João Silva. E é muito importante dizer que nós temos cliente que hoje é mãe, pai de família e que ia fazer suas compras com seus pais, com os avós, desde a época da Máquina Nova Estrela. Então isso aqui é uma história de família, né? É uma história de sucesso. Começou com meu pai em 1968, meus irmãos, que eu sou um dos mais novos, que assumiram a administração primeiramente e depois de 1986 que eu e os outros irmãos assumimos quando meu pai aposentou. Então essa história é uma história que a gente tem que dizer que foi desenhada pelo meu pai em 12 filhos, né? Então são todos os participantes. Nós temos colaboradores que tem mais de 30 anos que são funcionários nossos. Nós temos uma equipe muito bem montada, os gerentes muito capacitados. E sem a parceria com os nossos fornecedores, nada disso seria possível também. Porque hoje, o movimento que teve hoje no supermercado é de ver que realmente os fornecedores, eles trazem para nós as melhores ofertas para a gente saber que nós vamos repassar para o consumidor final. Então ele passa os preços para nós e nós repassamos para o consumidor final. Então é isso aí que é a nossa alegria de poder atender, servir a população de Tras Aguas com o melhor preço, qualidade e ainda sorteando esses prêmios. O ano passado fizemos sorteio de vários prêmios e desde 1993 sorteando prêmios para a população de Tras Aguas e região. Juliano Romero Barbosa, irmão do Joaquim e também representante da rede, diz que essa história de muito sucesso é um grande legado que a família carrega. Que veio do nosso pai, né? O fundador, Pedro Barbosa da Silva. E a gente deu sequência nesse trabalho maravilhoso que ele começou há anos atrás, né? Já o seu João Lopes Rodrigues é o exemplo de consumidor quando falamos de atendimento de geração para geração. Ele tem 96 anos, é morador do bairro Santa Terezinha e conta que além de ser cliente desde quando foi construída a primeira loja, ele sempre morou próximo a uma das lojas. Antes que o senhor Pedro amontasse o supermercado, que o primeiro amontou perto de onde eu morava. Três corteirão perto. Aí depois que ele passou pra cá. Agora eu mudei pra perto da outra vez. Eu morrei em muitos lugares da cidade, muitos lugares. Mas toda a vida sempre perto da Nova Estrela e compro quase tudo só da Nova Estrela. Meus filhos têm seis filhos e duas filhas ainda. A mulher já morreu, mas ainda tem duas filhas e seis filhos. Tudo compra da Nova Estrela. Tudo é cliente e não. E atenção clientes e consumidores. A nova promoção em comemoração aos 54 anos da Rede Nova Estrela já está valendo. E esse ano, além de um carro zero quilômetro, o cliente pode concorrer a motocicletas e bicicleta elétrica. São quatro bicicletas elétricas, quatro motofan. E no final da campanha, em janeiro, vai ser esse HB20 zero quilômetro. Então, a sistemática é que o cliente, na hora das compras, tem que informar o seu CPF pra validar e retirar o cupom na retaguarda e colocar na urna. Então, isso aí é um ato rápido. Não precisa ficar preenchendo a caneta, como antigamente. E o cliente, ele já, acima de 50 reais, tem um cupom, 100 reais, dois cupons, assim sucessivamente. Que bacana, hein? Muito bacana mesmo. E a bonita, né? Você vê. Estava lá. Gostou? Claro que gostei. Foi uma festa muito bacana. Pra esse tipo de pauta, ninguém me chama. É, Mari, verdade. Eu te amei pra ir comigo, mas você tinha uma outra pauta. Ah, é. Verdade. Viu? Tá vendo? Mari, te chamei agora aqui porque o nosso tempo é curto e já vamos chamar o pessoal pra participar aí da promoção. Com certeza, gente. O nosso tempo tá voando hoje. Mas olha, você que tá acompanhando ainda dá tempo. Nosso WhatsApp é o 992-34-4539. Boa. Pode mandar uma mensagem, você vai receber o link, você preenche tudo aí certinho. E é seguro. É seguro. E a palavra-chave? É setfarma. Muito bom. Então, setfarma, tá? Participe você aí da promoção que já é um sucesso. Obrigado, tá, Mari? Por nada. Olha só, o eleitorado de Três Lagoas para as eleições deste ano cresceu se comparado ao pleito passado. Diante disso, haverá aí um aumento no número das sessões eleitorais. E atenção, os eleitores que não fizeram a biometria vão poder votar normalmente. Confira a reportagem. Para as eleições deste ano, em Três Lagoas, 88.165 eleitores estão aptos a ir às urnas em outubro para eleger presidente, vice, governadores e vice, senadores, deputados federais e estaduais. Para 2022, o número de eleitores em Três Lagoas apresentou evolução se comparado aos pleitos anteriores. Em 2014, eram 72.700 eleitores, enquanto que em 2018, 77.800. Em razão desse aumento, haverá também mais sessões eleitorais para atender à demanda de eleitores, conforme explica a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães. A 51ª Zona Eleitoral tem 15 locais de votação com 152 sessões no total para esta eleição. Lembrando que essa eleição será uma votação híbrida. Nós teremos a urna eletrônica funcionando tanto com a biometria, para quem já coletou a biometria, para quem já fez a sua identificação biométrica no cartório eleitoral, para quem participou lá do processo de revisão. E também vai votar aqueles eleitores que não fizeram a biometria com o título eleitoral. Os eleitores que não fizeram a biometria vão poder votar normalmente nas eleições este ano. Para esta eleição, ele consegue votar normalmente com o título eleitoral, ou documento com foto. A Justiça Eleitoral possui diversos mecanismos para garantir também ao eleitor o acesso ao local de votação. Entre eles, o atendimento prioritário a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e gestantes, por exemplo. Em Três Lagoas, segundo a chefe do cartório, todos os colégios eleitorais estão preparados para atender esses eleitores. Todos os locais de votação, eles possuem ali a sessão especial, né? E praticamente todas as sessões aqui da 51ª Zona Eleitoral possuem acessibilidade. Mas vamos supor que a pessoa não está identificada aqui no cadastro de eleitores como portador de necessidade especial. Ela pode vir até o cartório para se certificar disso ou solicitar aí que haja mudança. Se a sua sessão não for acessível, mas praticamente todas as sessões são acessíveis aqui. Mas ela pode ligar ou comparecer no cartório eleitoral para verificar como está. Porque às vezes a pessoa, quando tirou o título lá, estava tudo certo, não tinha nenhuma impossibilidade. E agora, diante da mudança da situação, ela pode vir para ver como é que está a sessão dela. Segundo a chefe do cartório, os locais de votação de responsabilidade da 51ª Zona Eleitoral permanecem os mesmos. Está tudo definido, permanecem os mesmos locais. Estou falando assim, relacionado à 51ª Zona Eleitoral. Porque em Três Lagoas nós temos a 9ª Zona Eleitoral também. E é sabido que nós temos diversas escolas estaduais que estão passando por uma reforma, estão iniciando ou finalizando. Então, é importante os eleitores se atentarem a isso, sim. Mas caso haja alguma mudança em relação ao local de votação, haverá divulgação. No dia da eleição é afixado faixa na frente do local, indicando para onde esse eleitor deve se dirigir. No próximo bloco, tem a Casa é Sua! No próximo bloco, tem a Casa é Sua! E no quarto sorteio, um tracker turbo zero quilômetro, mais R$ 20 mil. Doze vezes sem juros nos cartões. Diga, a gigante do celular. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Látex pelo mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético pelo cor, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. TVC Adora! De volta com o TVC desta segunda-feira, 1º de agosto. E neste bloco é mais que especial. Olha quem está aqui do meu lado. Cheguei! E aí? Bom dia ou boa tarde? Boa tarde, já passou do meio-dia? Exatamente. Não, é bom dia porque nós não almoçamos. Também, tem esse pequeno detalhe, viu minha querida? Aceito convites. Também, estou pronto. Quem tem dinheiro é a Mari Verdam. E como ela mesma diz, meu nome é pronta, já estou com a roupa de erro. Brincadeiras à parte, chegou, né? No mesmo bate-horário, no mesmo bate-ponto de todos os dias. O nosso quadro, A Casa é Sua. Vamos invadir sua casa agora. Roda a vinheta. Bom, hoje é dia 1º de agosto e sabe o que tem de especial no oitavo mês? A campanha Agosto Dourado. Essa campanha fortalece a importância da amamentação materna. E sobre isso, eu trago agora no nosso quadro, A Casa é Sua, uma reportagem que eu tive o prazer de fazer. Vamos acompanhar então. Na porta, o anúncio de quem está prestes a chegar. A Liz, a menina que já vem transformando o mundo cordeirosa do casal Heitor e Vitória. O quarto da pequena já está prontinho pra recebê-la. E quem também se prepara é a gravidinha, que já está de 40 semanas. A Vitória decidiu que terá parto normal e pretende amamentar a Liz até os 2 anos de idade, se for possível. A gente pretende ter mais babies, né? Então, eu estou pretendendo amamentar até um ano e meio, 2 anos, até o período de a gente ter já o segundo, né? Até os 2 anos que eu estiver grávida já do Baby 2. Aí eu vou parar com a Liz, mas enfim, até os 2 anos se ela quiser. O aleitamento materno é o protagonista deste mês com a campanha Agosto Dourado. A Tatiana Bortoli é enfermeira e consultora de amamentação. Ela destaca que o ato de amamentar é mais do que fornecer nutrientes necessários ao bebê. É um ato de nutrir o amor entre mãe e filho. O leite materno tem todas as vitaminas e ele se adapta de acordo com as necessidades do que o bebê precisa. Então, o bebezinho que acabou de nascer, ele não precisa daquele leite com carboidrato. Ele precisa de proteção, que é a proteína, que vem através do colostro. Então, o primeiro leitinho é a partir dos 3 dias do bebê. Os primeiros 3 dias é o colostrinho. Depois dos primeiros 3 dias, a mãe passa por um processo de apojadura, que é onde vai descer o leite. E esse leite, aí nós vamos ter todas as quantidades de aminoácidos, de vitamina, de lipídio, de carboidrato, tudo de acordo com a faixa etária do que o bebê precisa. De acordo que passa o tempo que o bebê vai crescendo, esse leite não perde a capacidade nutricional dele, muito pelo contrário. Ele vai se adaptando de acordo com a faixa do bebê. Mas, como a gente sempre fala, amamentar não é só nutrir. Lógico, vai trazer a nutrição que o seu bebê precisa e leite materno sustenta e sustenta muito. Não tem nada mais saudável e protetivo para o nosso filho do que o leite materno. Porém, leite materno é proteção. O aconchego, aquele contato, aquele vínculo, aquele olhar, ele traz aconchego ao bebê, segurança, amor. E é isso por isso que eu falo que não é só nutrir. É uma composição de fatores relacionados entre mãe e bebê e para o resto da vida. O ato de amamentar é tão primitivo quanto a história da própria humanidade. Nós já sabemos que a mulher é capaz de gerar, dar à luz e amamentar o seu bebê. Mas, com todos esses anos que já se passaram, ainda assim, há muitos mitos, tabus e desinformações que são repassadas de gerações em gerações. Quantas vezes você mesmo já deve ter ouvido a frase de que, mamãe, não se preocupe, amamentar vai ser algo instinto, o bebê consegue sugar sozinho. Mas não. E é por isso que, neste mês de agosto, com a campanha do Agosto Dourado, a amamentação é tão discutida. E neste ano, com foco na importância da rede de apoio que essa mamãe precisa ter. Rede de apoio é primordial, principalmente, para essa mamãe que vai ter um bebê. Então, enquanto eu estou com um bebezinho ainda na barriga, eu tenho uma mãe que consegue fazer tudo, uma mãe que consegue comer, consegue tomar um banho, consegue ter a vida ainda que ela continua, lógico que eu tenho um bebê sendo carregado, mas ela ainda se sente livre, ela consegue ser dona de si própria. A partir do momento que nasce um bebê, nasce uma mãe, e essa mãe está com desequilíbrio hormonal muito grande, tudo para ela é novo, quando chega em casa, a vida renova, é um nascimento que acabou de acontecer, é um bebê que acabou de nascer, muitas descobertas, essa mãe precisa da rede de apoio. Ela não precisa lidar com essa carga sozinha, essa rede de apoio vai ajudar ela a lidar com toda essa mudança de uma forma mais leve e mais sensível para essa mãe. Tem um momento que, na verdade, o bebê está vivendo fora do útero, mas ele ainda está vivendo um momento como se ele estivesse lá dentro. Então, a gente sabe que tem que ajudar em tudo que for necessário, em tudo que a gente puder, porque ela já vai estar com uma carga muito grande de cuidados com o bebê. Então, tudo que eu puder contribuir, a fazer de casa, no apoio também, nos cuidados com ela, então, o banho, já estou encubido do banho. Então, tudo isso é um aprendizado, que a gente vai aprender junto, mas o pouco que eu já fizer para ela, já com certeza vai ser muito. A Aline é doula. Me engana-se você que pensa que doula só é importante na hora do parto. No parto, a gente está ali juntinhas, auxiliando, principalmente na hora da amamentação, esse primeiro contato. Assim que o bebê nasce, já vai para o contato pele a pele, mãe e bebê, faz o contato pele a pele, que é o que faz criar maior vínculo entre mãe e bebê, auxilia nessa amamentação, auxilia no pós-parto dessa mulher também. Nós estamos ali do lado para ajudar a mulher nesse momento, através da elaboração do plano de parto. Neste documento, a gente já descreve tudo isso que a mulher deseja nesse momento. E no pós-parto, a gente vem para aconselhar e ajudar nessa amamentação e também no pós-parto imediato nessa gestante. Depois que a mãe volta para casa, você continua vindo aqui? Exatamente. A gente ainda tem mais um encontro, que é um encontro em casa, para conversar com a gestante, para ver como está essa nova vida, para ajudar, talvez não tecnicamente na amamentação, mas psicologicamente, essa mulher que tem um novo caminho, um novo bebê, uma nova vida, uma nova trajetória trilhar. A mulher que tem a informação antes do bebê nascer, ela se torna, principalmente por atravessar o parto, o trabalho de parto, o parto em si, faz com que a mulher fique muito fortalecida para essa amamentação, para esse pós-parto. Então, a mulher que veio trilhando esse caminho de informação através da gestação, num parto satisfatório que ela desejou, ela teve todo acolhimento, ela tem uma amamentação e um pós-parto muito mais tranquilo do que sem as informações necessárias. Afinal de contas, amamentar é uma nutrição de amor, de aconchego, de segurança, de vínculo. Chego a me emocionar e olha que nem filho tenho. Eu tenho uma filha e realmente é uma fase muito bacana e tem que amamentar mesmo. E aproveitar, né Israel, que o SUS está aí, disponível para todas as gravidinhas, para todas as mamães e o quanto do conteúdo disponível na internet de graça que a nossa geração tem a sorte, né? As nossas mamães não tiveram. Pois é. Obrigado. Combinado? Amanhã eu volto, hein? Demorou. Beijo para você, beijo para todo mundo. Obrigado, Tati. Da Tati, vamos para a Mari, porque chegou o momento especial do nosso programa. Chegou que é o nosso pré-sorteio de hoje, vamos saber então. Bora processar esse computador, os bancos de dados, né? Das pessoas que já fizeram, já preencheram o cadastro e agora a gente vai saber quem vai para o sorteio final na sexta-feira. É a Elayne Cristina Bezerra, do Nova Americana. Será que é a Elayne que manda comida aqui para a gente? Foto de comida? Será? Elayne, se for você, manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Eu acho que é ela. E o primeiro passo foi dado, viu, Elayne? Você já está já classificada para sexta-feira aí concorrer aí a 500 reais. E você não está participando ainda? Pelo amor de Deus, hein, gente? Mas ainda dá tempo. Dá tempo, tem a semana todinha aí. Tem. Bom, no próximo bloco, já sabe, né? Vem aí, RCN Sports. ETC Agora! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Porcelanato 82.